Aprovada na última quinta-feira na Câmara dos Deputados, a PEC dos Precatórios abre espaço fiscal de mais de R$ 90 bilhões para o governo no ano que vem. Isso para possibilitar o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400, principal ferramenta de campanha de Jair Bolsonaro para as eleições de 2022. A proposta ainda precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara antes de ir para o Senado. Mas seus efeitos já são projetados por especialistas. Veja no comentário do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. O assunto da semana é a aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios. Uma aprovação bastante polêmica e coloca em questão uma série de valores da República, em especial essa discussão toda de, até o final de contas, o que é responsabilidade, o que é contabilidade criativa, o que é você estar aí, de alguma forma, rolando dívida. O que a gente está assistindo é descumprimento de contrato. O que busca a PEC do Precatório, de alguma forma, é uma autorização constitucional para que o governo não honre as suas dívidas. E lembrando, não com o mercado financeiro, mas com o funcionário público, com o aposentado, com o fornecedor, autoriza-se, então, ao calote. Fala-se tanto contra o tipo de calote, mas, no final das contas, o Congresso Nacional, no meio dessa discussão que muita gente não tem certeza de como que aconteceu, consegue-se os votos para a primeira votação. O debate também coloca em questão a questão do próprio teto de gasto. Ou seja, se há uma preocupação tão grande com a responsabilidade fiscal, com a questão fiscal, como se diz, você, de certo modo, coloca ali uma pulga atrás da orelha com relação à confiança de toda essa visão que o Guedes tenta passar. De alguma forma, a gente já tinha visto isso na semana anterior, toda a discussão de liberar recursos ou conseguir recursos para o tal do Auxílio Brasil, na verdade, é muito menos do que está sendo gasto só com a elevação da taxa de juros. E a PEC dos Precatórios é mais um caminho nesse sentido. Usa-se uma discussão eleitoreira, para que você crie um auxílio temporário de um ano, bem no ano da eleição, para que, simplesmente, você coloque a discussão de não honrar contratos, não garantir o pagamento daquilo que o Estado deveria pagar e, de alguma forma, colocar muita instabilidade, não só no mercado, mas nos investimentos, no cenário internacional. É bom lembrar que a PEC dos Precatórios ainda tem uma segunda votação na Câmara e, se passar, votação no Senado. Nós esperamos a que a Câmara minimamente rediscuta e entenda o impacto de uma aprovação de uma PEC como essa e reveja a sua posição. E, se não, o Senado, que é o lugar ali onde estão os representantes dos Estados, minimamente perceba o impacto que ela pode causar. E vamos pensar que essa não é uma discussão só desse governo, é uma discussão que deve impactar o para-frente do Brasil, em especial do ponto de vista de como o mundo vai estar olhando para nós. Afinal de contas, honramos ou não honramos compromissos. E, muito mais importante do que isso, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de empresas em que o governo, mais uma vez, tenta empurrar com a barriga a sua dívida, simplesmente para colocar em vigor uma medida efetivamente eleitoral. E, barganhando, sabe-se lá como, com esse Congresso Nacional, que, no calada da noite, aprovou em primeira instância. A PEC dos Precatórios é uma pedalada fiscal, mas, entre outras tantas, que esse governo vem fazendo. A chamada contabilidade criativa, pedalada fiscal, que foi falado muito, que levou ao impeachment da presidente Dilma, sem efetivamente estar colocado, é algo que o atual governo vem avançando, não só nessa, como em outras questões, e que, de certo modo, tanto o Tribunal de Contas, de um lado, quanto a Procuradoria-Geral da República, simplesmente fecham os olhos. E aí se pergunta, afinal de contas, o que é, de fato, confiar, o que é, de fato, responsabilidade fiscal, e o que é, de fato, só discurso. Ou seja, responsabilidade fiscal é sempre para atingir os pobres, sempre para tirar direito dos pobres, mas para quando é para mexer com os ricos, para mexer com todos os poderosos, você tem contabilidade criativa, você tem pedalada, ou seja, você tem uma série de mecanismos que, de alguma forma, furam o teto e, de alguma forma, desrespeitam uma lei que eles mesmos criaram. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.